O que estamos usando o robô? Raspar tudo Raspar tudo? Igual eu pai Igual eu pai? Sim Sai, você também vai me ligar com mais Não vai não Que? Não vai não Tá, vamos passar a máquina bem aqui pro lado então, bastante dele Sim Bastante daí Daí em cima a gente vai ter a tesoura bem baixinha ali Pode ser? Sim Não, vai tudo já não Vamos espirrar aqui Vai espirrar quando eu passar a maquininha? Ah não A gente não vai espirrar A gente não vai espirrar A gente não vai navegar tudo depois A mãe já ligou com o robô, viu? É, ela não passa a máquina Na minha mensagem já ligou e falou Não, ela não passa a máquina Tem A Tchum Não dá Não dá Não dá Pra funcionar ela tinha que estar assim, ó Tô com a barriga Assim? É É Não dá Não dá Não dá O que é que queres uma canela? Você diga a Maralau Que eu quero Não dá não a cabelo mais? Não É de parta baixinho assim Não dá Não dá É que ela parta giro Sabe que ela parta giro? Sabe que ela parta giro? Não Pode ser que tá feio Não Acho que eu não sei o que tá fazendo aí, cara É de parta giro Não dá É de parta giro Não dá Tô com o cabelo Não dá Vai terminar assim? Não vai aguardar em cima? Não queria mais falar? O que você está fazendo? Você está fazendo água do que? Você está fazendo água do bairro? É o meu pote com esse cachorro Eu acho que o meu pote com esse cachorro Ele bateu a sua máscara aqui Não sabia? Olha, Martinha Olha, Martinha Eu estou tirando A gente está tirando Um monte de cachorro A gente está tirando Houve um monte de cachorro O cachorro Esse é o cachorro E o cachorro É a chão É isso Vão limpar É o cachorro É o cachorro Há aqui Terminou Vamos lavar? Tá engraçado, cara Não Não É bom? Sim Pode rir, mas tem que lembrar